Rushers! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Rush Rush, o meu nome é Guilherme Freitas e hoje vamos para mais um episódio desta grande nova série, o Desenhando de Cabeça, onde eu tento reproduzir sem uso de nenhuma referência, só com aquilo que tenho dentro do meu cérebro, sugestões de personagens que vocês enviaram pra mim. Eu vou escolher um que é mais fácil pra mim e outro que é mais difícil, que tende a ser o mais divertido, mas vamos logo de cara então para a primeira e mais fácil sugestão. E o nosso personagem é do Guimenezes, ele sugeriu o Genos, de One Punch Man, que eu já desenhei aqui no canal, uma vez pelo menos, e eu já... Eu diria que eu conheço ele bem, por isso ele está aqui classificado como um personagem easy, um personagem fácil pra mim. Eu sempre me arrependo quando eu falo que o personagem é fácil, porque nunca, nunca, nunca dá certo. É, vamos lá. Eu vou fazer ele meio que de frente assim, ó, meio que de frente, mas um pouquinho inclinado, né? Eu sei que o estilo de desenho do One Punch Man tem o rosto super fino dos personagens, né? Como não é nada incomum no anime e mangá, mas a finura dos traços é uma particularidade aqui desse... Desse desenho. Tem o nariz, o nariz... Porque eu sou dos anos 90, eu sou da galera dos anime dos anos 90, então o nariz pra gente era tudo assim, então eu tenho certeza que não é isso. Não é assim, vai assim mesmo, tá? Ó, eu acho que a boca é um pouquinho mais pra cima, ele é meio emburrado e ele tem aquele zóio bem finão assim também, né? Tem que estar parecido, tem que estar parecido, não tem como isso aqui não estar parecido. Tá, é, vamos lá. O zóio. Eu sei que o zóio dele, ele tem aquele zóio amarelo, né? Uma ilis aqui assim... Eu acho que ele não tem brilho no olho, porque ele é meio robô, né? Ou ele é full robô. Mas é um ciborgue ou ele é um robô? É um androide. Ele é um ciborgue, né? Ele é um ciborgue. Muito bom. Tá idêntico, né? Acho que ele tá um pouco mais expressivo. Eu não sei porque... O que confunde no gen dele ser um androide ou não é porque o cara é todo robótico, né? O ciborgue necessariamente não precisaria ser desse jeito. Apesar que o Robocopio é, né? Certo, esse daqui eu não vou fazer ele de corpo inteiro, né? Eu vou fazer ele só aqui... É... Sei lá. Num plano americano aqui, assim. Eu não sei. Acho que ele tá meio forte demais. Um tanto quanto muito esguio, talvez... Bom, vamos ver. A versão que eu lembro dele, ele tinha... Era isso, né? Ele tinha uma golona. Isso não tá certo, não. Isso não tá certo, não. Não, acho que era menos. Era menos. Era uma gola. Era uma gola. Mas não era um vampiro, né? Será que era assim? Que era aquela regata, né? Tem uma que ele só tá de regata mesmo. Que é uma regata normal, assim, né? Eu lembro que tinha uma roupa dele que tinha uma gola muito louca. Vamos ver o que a gente faz. Eu sei que nos ombros dele aqui ele tinha aquelas bolinhas, assim. E aqui... Se eu não me engano, era tipo uns... Uns capôzinhos, assim. Lógico, né? O Genos tem várias versões com várias armaduras diferentes, né? Várias formas diferentes aqui de fazer isso. Então, uma que eu lembro era mais ou menos assim. A gente podia incluir uma mãozinha, né? Essa pose genérica sem sal aqui. Vamos dar uma diminuída nisso tudo aqui. E vamos incluir um pouquinho mais de... Só um pouquinho de pose. Só pra gente ter uma coisa um pouquinho mais bem feita, né? Vocês merecem. Isso é uma pose de luta horrível. É o que eu consigo fazer nesse formato. Vamos lá, vai dar certo. Sei lá, ele aqui, todo Dragon Balls. Vou fazer as duas mãos abertas. Esse aqui a gente pode fazer o dedo aqui assim, ó. Ó, armou. Tá aí, galera. Uma coisa que vocês têm que desenvolver em vocês também. Que é uma coisa que eu busco muito. É desenvolver essa soltura pra esboçar ideias. Eu acho que isso é o mais divertido mesmo desse tipo de exercício aqui. De não tentar fazer tudo perfeito. Mas tentar fazer alguma coisa de cabeça. É muito nessa vibe de o que você consegue cuspir rápido. E se treinar pra velocidade é uma coisa legal também, né? Não é um exercício em si inútil ou fútil. Tem algo interessante aqui. Mas ele vem num determinado momento, né? Tem que ser na hora certa também. O Thiago do Kras fez um vídeo sobre isso aí também. Sobre velocidade, né? E que realmente, de fato, velocidade é o resultado dos esforços, né? Não é uma coisa que você decide o que quer ter e de repente acontece, né? Ele é meio que o efeito colateral de tudo que você vem aprendendo. E de quanto você consegue sistematizar essas coisas. Ele também tem uns... Ele tinha umas bolas na mão, né? Os dedos quadrados, né? Os dedão bem quadradão assim, bem da hora. Algo mais ou menos desse jeito aqui. Ele tinha uma calça bonita. Calça jeans, cinto. Eu acho que ele tinha uma gola. Era isso aqui mesmo. Era isso aqui mesmo. Agora o pescoço do Thiago... Tem uma hora que começa o... A... Ok. Vamos lá. Eu acho que... Era aqui que tinha tipo umas marquinhas assim, né? Porque ficava uns... Uns negócios que saia vapor dele assim. Saia vapor. Que é o vapor saindo. Eu acho que essa é a versão dele quando ele luta com o Saitama lá naquele deserto lá e tal, né? Quando ele ainda tá testando o Saitama, né? De alguma forma. E agora a gente tem que fazer o cabelinho dele. Ele tem brinco. Eu tô achando que esse ciborgue tem brinco. É lógico que tem. É um ídolo coreano esse cara. Tudo porquê que ele tem a maior vibe coreana mesmo, né? De K-popper assim. Eu acho que a expressão dele tá errada aqui. Ele é sério, mas nem tanto. Ele é meio Sasuke assim, sabe? Tenho certeza que a sobrancelha dele não tem esse tom. Tá. Aí o que eu lembro do cabelo dele é que ele tem uma frangita, né? Eu vou fazer a Sandra Nemberg aqui sem querer. É meio espetado o cabelo dele. É algo assim, velho. Tá parecendo o Itigo, sei lá. Tá meio esfarfunhado, né? Ele é tão refinado o personagem do Genos. Ele é tão elegante, tão coisa assim. Que é o Genos depois de... Antes da fama. Como dizem. Vamos dar uma caprichada aqui. É isso aí. É isso aí. O pescoço... Ele tem o pescoço preto, vai. É inteiro robô. Pô, é isso aí mesmo. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Será que esse cabelo dele é mais... É mais... Opa! É mais aqui, ó. É mais aqui assim. Eu acho que o shape geral da cabeça dele é que eu errei. Mas eu não faço ideia como é que é o certo. Então é meio que isso aí que a gente vai ter mesmo. É isso. É isso aí. Esse é o meu Genos aqui, feito de cabeça. Vamos comparar então e ver como é que ele é. De verdade. E ver o que eu errei e o que eu acertei. E aqui está a nossa comparação. Algumas fotos do personagem de verdade para a gente ver o que eu errei e o que eu acertei. Eu achei que a sobrancelha dele era clara e não é. A sobrancelha dele é escura mesmo. Quem diria, não é mesmo? E o cabelo dele é muito mais da hora, né? A cabeça dele é mais alta. É a proporção do rosto. Eu errei bastante. Fora isso, os detalhes da armadura. Eu não estava contando em acertar muita coisa. A gola. Eu acho que é isso aí. Comparado com essa imagem aqui da direita, eu acertei bastante até. Esse esqueminha aqui do meio. Ok. Eu acho que está bom. Aqui eu errei completamente. Vamos fazer alguns pequenos ajustes como é usual aqui deste quadro também, né? Então aqui, aqueles negocinhos eram completamente outra orientação, né? Eu meti uns para cá aqui. Isso daqui está certo. Ok. A gola eu acho que acertei bastante. Até dá para fazer a pontinha um pouquinho mais assim. Mas, putz, para mim está perfeito. Quer dizer, na verdade, né? Ela é bem mais para cima e acaba no pescoço ao invés de acabar no peito. Eu acho que o formato eu acertei, mas a altura... Nossa, já muda tudo. A altura dela que eu errei. Ok. Aqui tem esse, né? Esse negocinho ele abre mesmo. Eu acho que eu fiz ele muito para baixo aqui, né? Muito retinho. Dá para fazer algo assim. Beleza. Que é isso mesmo, né? É uns dedos quadrados, tanto faz. Acho que não era o mais importante. Agora, será que eu consigo arrumar a cara dele? Vamos lá. Eu estou olhando para esse daqui debaixo. E eu acho que faz parte do estilo de desenho do One Punch Man que os personagens têm um pouquinho mais de detalhe facial, né? Eles não são exatamente estilizados do mesmo jeito. É... Não faz sentido ter um pouquinho... Tá. É, o cabelo dele invade muito mesmo a área aqui dos olhos e isso faz muita diferença. Vamos lá. O olho dele é ainda mais fino. Eu achei que... Eu achei que estava fazendo um olho super fino já. Então, olho bem fino para cá. Desse lado também. E a pupila bem pequenininha. Acho que isso foi... Olha que da hora. Acho que isso foi o que eu mais errei nele, assim. Foi fazer uma pupila muito grande. E aqui a gente consegue colocar umas franjas mais da hora, mais pontiaguda. Menos fofinha, né? E isso daqui tem que ser mais alto. Tem que vir lá de cima, assim. Sei lá, uma coisa mais ou menos assim. A senhora cabeça, né? Convenhamos que é um senhor cabeção. Aqui para cá é um negócio mais ou menos assim. Acho que... Acho que é quase isso. Acho que isso aqui é um... É um pouco mais próximo. Eu acho que isso aqui é um pouco mais próximo do que o que eu tinha feito antes. Eu vou fazer uns detalhes bem rapidões, bem corridos mesmo, né? Só para a gente ter um pouquinho dessa complexidade. Putz, grila. Fica muito... É um design muito maneiro, né? Acho que isso é uma coisa inegável aí. O design desse personagem é muito legal. Não sei como que ele consegue fazer esse mix de Ana Maria Braga com sei lá o que. Que fica da hora pra caramba. Fica muito bonito. Acho muito interessante esse equilíbrio que tem entre o rosto super fino e delicado, que ao mesmo tempo é másculo, né? E é forte e tudo mais. É muito difícil achar esse meio termo quando você está criando personagem também. E isso aqui é uma versão muito boa desse design. Mas acho que os japoneses, em geral, né? A cultura de design japonês consegue fazer isso muito bem. Aí, ó. Ou bem mais parecido. Vamos até dar uma olhada antes. E agora, poxa. Não. Deu... Deu... Deu uma melhoradinha, sim. E vamos pro nosso segundo personagem. Uma sugestão mais difícil. Que... Vamos ver se eu consigo lidar da mesma forma que isso aqui. Eu duvido. E a sugestão do personagem hard é o super choque que eu não me lembro de ter desenhado antes. Um tempo atrás eu cheguei a reassistir alguns episódios. Mas vai ser difícil. Então vamos lá. Eu quero fazer ele surfando naquela... Naquele... Naquele negócio dele lá. Ele segurava com uma das mãos? Bom. Então eu acho que seria algo mais ou menos... Vamos fazer aqui uns... Uns esboços de corpo meio agachadinho. Uma pernoquinha pra cá. Eu vou fazer essa outra mais ou menos aqui. Fazer ele agachadinho assim, meio Homem-Aranha. Só que ele vai estar agachado no... No negócio aqui, né? Uma mãozinha pra cá. E uma outra aqui assim, tipo fazendo... Uau! Super choque! Né? Não é... Não é exatamente isso. Eu acho que a parte do tronco aqui até que dá pra salvar, né? Essas pernas não tá funcionando, não. Eu acho que ele vai... Como é que ele surfava no negócio tão pequeno? Você precisa ter uma abertura ali nas pernas, né? Pra ter um equilíbrio minimamente razoável. Não sei se ele andasse que nem um Magneto, sabe? Que anda que nem uma vareta, que nem o Freeza voando. Que voa ereto. Como é que ele surfa numa bola? Tá. Vamos... Vamos... Vamos fazer um negócio assim meio surfista mesmo? Ok! 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 Eu tô gostando, tô gostando. Tem uma... Tem uma... Uou, né? Tem uma fluidez aqui. Tem um gesture acontecendo aqui. Um gesture! Tem aqui uma fluidez entre as formas tentando aparecer. Eu acho que eu vou esconder essa outra perna dele aqui atrás e... E vocês que lidem com isso. Era só... Era só um negócio redondo mesmo, sem nada? Eu acho que era, né? Era um disco, né? Ele soltava assim, o negócio crescia e tal. Tá. Tá. Ok, eu acho que é uma pose boa pra fazer um super choque. Olha, se ele estiver olhando aqui assim mais... Mais certe... Oh, fica legal, fica legal, fica legal. Bem surfando mesmo. Bem assim. Maneiro, maneiro. Beleza. Beleza. Agora que o negócio... Que o bicho pega. A gente vai ter que fazer as outras coisas aqui dele. Eu não lembro nem... Ó, eu sei que ele tem uma jaqueta. Ele tem calça. Ele tem tênis. Ele tem luva. Tem, né? É luva... É luva sem os dedos ou com... Com o dedo? Eu sei que ele tem um óculos máscara. Um maros... Um óculos. Vamos lá, vamos lá. Vamos fazer uma orelha nele. Ah, ele tem um zoinho. Esse aqui é outro personagem. Caramba, velho. Como é que era o... O óculos fica na testa? O óculos fica na testa. O óculos fica na testa. E aqui ele tem uma mascarinha de super-herói normal. Algo mais ou menos assim. Eu lembro que ia de fora a fora, talvez. Caramba, será que é isso mesmo? Ok, eu acho que é. Eu não faço ideia, cara. Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Ele não usava. E aí ele tem uns dreads muito loucos. Que eu não lembro muito bem a... Eu diria que é dividido no meio do... Assim. Tá aí outro super-herói que todo mundo ia saber quem é, né? É o menino com óculos. É o menino da escola com óculos. Na cara. Pronto, né? Já não sabe mais quem é. Eu lembro que o cabelo do desenho, ele era bem simplificado. Eu não sei. Eu acho que tá muito grosso. Comparado. Eu acho que os dreads eram mais fininhos. Mais espalhadinhos assim. Ah, mano. Vai ser assim mesmo. É o que eu tô conseguindo lembrar. Eu acho que é isso aí. Tá. Tá parecendo. Parece super-shoque. Ele usava só uma camiseta normal por baixo. Preta. Eu acho que na camiseta tinha... Vamos usar aqui uma borracha bem vazia. Eu acho que na camiseta dele tinha um raio. E ele tinha uma jaqueta azul top pra caramba, né? Aquela jaqueta assim que todo mundo queria ter no ensino fundamental. Agora eu não lembro se tinha nada muito diferente ou especial na jaqueta. Eu lembro que tem aquele episódio do Batman do futuro, que tem o super-shoque velho, né? Todo mundo lembra desse episódio. Eu acho. E ele tem uma luva sim. Eu vou dizer que é uma luva inteira mesmo. Ele usa a luva e a luva cobre toda a mão dele. Eu acho que a luva tinha duas cores. Tinha uma parte que era preta e uma parte que era azul. Eu não sei se a palma era escura e a parte de trás era azul. É... Eu não sei, velho. Eu vou fazer assim. Não me parece correto, mas... É assim que será. Uma camiseta. A calça dele era normal ou era uma calça diferentona também? A minha cabeça me diz que era uma calça enorme, assim. Posso estar redondamente enganado. Mas é o que a minha cabeça me lembra. Eu sei que a calça dele normal no desenho era uma baita... Uma baita boca de sino, assim, grandona mesmo. Uma fora de estilo já, né? O super-shoque, coitado. Eu achava ele tão da hora, mas eu acho que é isso aí. O sapato dele... Eu lembro que toda a parte da roupa dele parecia casual, mas tinha os esquemas das cores, né? E era tudo adequado à roupa dele, né? E eu lembro que esse disco soltava um raio, assim, um... E a mãozinha dele também, né? Engraçado. Isso me lembra um certo personagem que eu desenho, às vezes, aqui nesse canal. Hum... Pô, eu gostei. Eu achei que ficou uma pose legal. Deu pra gente... Não é uma coisa mais... Mas eu acho que é um bom super-shoque. Vamos ver como é que ele é de verdade. Vamos descobrir se eu cheguei perto ou não. Isso aí, vocês têm que me dizer se eu cheguei perto ou não. Então me digam aí nos comentários se eu consegui ou não fazer os personagens aqui deste desenhando de cabeça. Vamos ver lá como o meu desenho se compara. E algumas imagens agora pra gente comparar e ver o que eu acertei e o que eu errei. Eu gostei também. Eu tive uma dificuldade tremenda pra achar três fotos decentes do nosso querido super-shoque. Tá difícil achar foto dos personagens que eu quero na internet, viu? Mas eu gostei que eu acertei algumas coisas. Eu lembrei do raio na camiseta. Eu tava misturando aquelas duas roupas que ele tem, né? Na terceira temporada eu acho que ele tem uma roupinha diferente. Que a camiseta é preta, essa camiseta é branca e a calça é preta, né? No outro ele é uma roupa muito mais escura. Então vamos fazer aquele belo ajuste como nós fizemos no outro também. Não tem essa gola aqui assim, ó. É só um negócio. Eu não lembrava não. E é muito mais comprido, né? É muito mais longo aqui o... Essa parte da jaqueta dele, né? Dessa coisa super-heróica aqui. Ele é muito maior. Fica muito mais legal automaticamente, já fica muito mais da hora. Vamos fazer ele aqui mais compridão também. Deixa eu pegar um pouco deles aqui. O bom que esse aqui era pra focar bem no rosto mesmo. É... Algo mais ou menos assim, ó. Beleza. Ok. Tem aqui uma faixinha no braço. Não lembrava. Isso daqui, pelo jeito, é um... Dobra como um gorro. E é aquele negócio mesmo. Os dreads são um pouco mais fino, um pouco mais espalhados, né? E tem essa troca de direção que ela acontece antes. Ela não é no meio da cabeça, né? Ela é um pouco antes aqui assim. E eu acho que o elemento que eu mais subestimei foi o tamanho dos óculos que ele tem, né? É muito grande. Os óculos são enormes. Pra um personagem de animação, que tem que ser mais simples, né? Ele tem que ser mais econômico. Até que ele é muito complexo, viu? E muito... Tem muito detalhe nele. Eu acho até surpreendente que um personagem tenha tanto detalhe assim. Então, a parte de cima, né? Essa divisão superior da máscara, ela não aparece. E a gente vai ter aqui os dois óculos na cabeça. Que são... Ficam muito maneiros, né? Eles fazem um design na hora. Dependendo do jeito que você olha, parece um laço, né? Dependendo do jeito que você olhar, parece um grande laço amarelo. Só uma leitura que eu nunca tinha feito. E tem uma simplicidade no design também, que é muito maneiro. Eu não sei nem se eu vou conseguir reproduzir isso daqui. O olho dele é um pouquinho maior. E esse formato é um pouquinho mais simples, né? E vamos fazer aqui. Essa parte... Eu acho que eu acertei bastante até o formato da máscara em si. Mas eu não lembrava que ela ia tanto pra cima aqui na testa dele. Eu não fazia ideia mesmo. Então, eu acho que eu acertei na estrutura. Mas como os detalhes são importantes. Acho que isso é o mais legal. É o que eu mais percebo com cada um desses vídeos. É como que os detalhes são importantes pros personagens. E como que eles nos escapam à memória, né? No final das contas, é isso. É essa falibilidade da memória que, no final das contas, vira um grande argumento aí do porquê que referências são importantes. Justamente por causa disso mesmo. E, ao mesmo tempo, é um bom argumento do porquê treinar sem olhar pode ser interessante também. Força você a reparar em todos esses detalhes, né? Você dar um lugar pra cada um deles. Eu tô muito ansioso pra, no futuro, refazer esses mesmos personagens. Talvez numa live eu podia tentar refazer alguns dos personagens que a gente já fez aqui, pra ver o que eu aprendi. Se eu aprendi mesmo alguma coisa, será que eu lembro melhor dos personagens que eu fiz esse tipo de vídeo? Hum, caiu a questão. Será que assim você aprende mais do que de outra forma? Será que essa é a ideia? É fazer, depois de cabeça, depois corrigir com uma referência? Tem algo interessante aqui, hein, galera? Tem algo interessante aqui. O sapato, eu gostei, que ficou muito próximo. É o sapato padrão de desenho, né, que eu fiz. A calça dele não é tão larga. Ela é larguinha, mas não é tão larga quanto eu tinha imaginado. E é uma calça preta normal, sem muitos detalhes. E aí, ó, e aqui o disco dele tem uns detalhes aqui que eu não tinha visto, né? Eu lembro que no começo era uma tampa de bueiro ou era alguma coisa assim, né? Depois ele acaba fazendo uma coisa pra ele mesmo, né? Mano, olha a diferença. Isso é doido. Os detalhes são tudo mesmo. Referência top. Pleu! Tá aí o nosso super choque. Desenhado de cabeça, arrumado com o uso de referências. Acho que a gente chegou bem perto até. A luva tem uns detalhezinhos também. É um monte de coisa, mas eu acho que é isso daí. Eu sinto que eu aprendi bastante. Vamos ver no futuro. Eu quero redesenhar esses personagens. E aí, você tentou desenhar de cabeça também? Como é que foi? Conseguiu, mais ou menos? Qual que você acha que eu acertei mais? Eu acertei mais o desenho que era mais fácil pra mim ou mais o desenho que era mais difícil? Isso é uma coisa que tem me surpreendido às vezes. Eu acho que o que eu desenhei mais vezes seria mais simples, mas de vez em quando o personagem mais difícil tem me surpreendido. Ok? Então é isso aí, galera. Muito obrigado pela sua presença em mais um vídeo no canal BrushRush. Esses vídeos mais divertidos, mais leves, mais rápidos aqui. Quer dizer, são até mais longos que o normal. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo. Valeu e falou! E aí E aí E aí E aí E aí